Olá Cacheadas e Cacheados de todo o Brasil. Bom, hoje eu vou falar sobre uma linha maravilhosa que eu estou usando, que é a Luquenzi. A linha possui o shampoo, o condicionador, a máscara, o serum e o leave-in. Essa é a linha Ondas Marcantes, para cabelos ondulados e cacheados. A linha Toda possui ativos, três ativos principais, que são o plantico, a manteiga de cereais e a vitamina B5, que são altamente hidratantes e nutritivos para os cabelos cacheados. Bom, cabelos cacheados, todo mundo sabe que ele tem um ressecamentozinho natural. Mas, eu estou usando essa linha, meus cachos estão mais hidratados, brilhosos e fica muito macio. Muito macio. Não sei se dá para ver o brilho também. E agora, nesse verão, meu cabelo já começou a sofrer com ressecamento. Ontem eu usei a linha completa, hoje eu estou no Day After e dei uma boa hidratada. A máscara, ela tem uma consistência bem grossinha, já está acabando a minha. Mas o perfume da linha toda é maravilhoso. Eu amo esse perfume. Você passa nos cabelos e o perfume continua. Eu usei a linha completa, usei da seguinte maneira. Primeiro, passei o shampoo. Olha como é que a embalagem é tão bonitinha. Passei uma garrafinha, acho linda essa embalagem da Look Envy. E usei a máscara. A máscara, ela vem mecha por mecha. Deixei as de 30 minutinhos na toca plástica, porque ele fica outro, não pode nem sair em toca térmica. Às vezes eu também uso ela embaixo do chuveiro. Deixo as de 2 minutinhos. Enluvo os fichos, deixo as de 2 minutinhos. E esses 2 minutinhos, eles são suficientes para os ativos penetrarem nas fibras capilares. Deixei as de 30 minutos. Deixei as de 30 minutos. Deixei as de 30 minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri O resultado é esse que vocês estão vendo Os cachinhos brilhantes, hidratados E definidos também Vou deixar o link da Luquembe aqui na caixinha de informações do vídeo Para você que quiser conhecer mais os produtos E também, para quem quiser uma resenha mais detalhada Lá no blog Belezinhação Eu fiz a resenha De cada um desses itens que eu mostrei Então é só você ir lá no Belezinhação Que eu vou deixar o link aqui também na caixinha de informações Na lateral direita, cabelos cacheados Clica lá E ele vai te redirecionar Para os posts de resenhas Eu vou ficando por aqui E te convido a se inscrever no meu canal Se gostou, dá um joinha Um beijão E até mais E até mais E até mais